Beleza pessoal, eu sou o Ricardo, esse aqui é o canal da R Auto Mecânica e hoje a gente vai mostrar aí o ninho do Matheus, ele veio aqui pra gente fazer o carburador, mexer na suspensão se tiver de errado aí a gente vai arrumar, ele assistiu um vídeo nosso, gostou do serviço da gente e resolveu trazer o carro já mexeram nesse carburador aí, já deram uma limpada, não sei mais o que fizeram, a gente vai desmontar pra ver e vocês vão acompanhar a gente aí, vamos trabalhar? o ninho do Matheus, carburador TLDF 1.0, a gente vai dar um trato aí nesse carburador o carro tá dando muito excesso de combustível, falhando, ele pediu pra dar uma geral então depois a gente vai dar uma olhada em suspensão, depois vai testar se tem válvula termostática vamos dar uma geral aí, deixar o carrinho zerado já desmontamos o carburador aqui, dá uma pequena corrosão aqui mas já vimos o número de agulha errado a gente vai dar uma geral, já foi feita uma limpeza mas não acertaram essa parte aí, vamos conferir toda a giclagem, olhar os embuchamentos deixar esse carburador aí como novo já estamos com todas as peças aqui, já fizemos os dois embuchamentos corpo, tudo já foi dado banho colocamos na química agora a gente vai conferir aqui, já descobrimos que o giclagem 105 aqui tá com o buraco bem aberto então o giclê tava arrombado e não é só conferir o número, é ver se também o buraco do giclê não está aberto e qual que é a giclagem correta aqui desse carburador? 105, 115 são esses dois aqui giclê de ars 200, 180 que são esses dois misturador F24, F50 que são esses dois aqui marcha lenta 50 tudo conferido, tamanho também tubo injetor 42 tubo injetor lá não tá funcionando, a gente vai colocar um novo da Iguaçu 42 válvula de máxima da LP diafragma da LP agulha agulha a gente vai colocar certa agora agulha certa é 150 a gente vai colocar uma agulha da DS 150 tava uma 200 com furo lateral então a gente vai acertar toda essa parte aí tá tudo no jeito aqui pra montar diafragma, giclagem tudo a gente vai deixar esse carburador aí como se fosse zero tiramos aqui também o suspiro olha a situação que tá o suspiro no motor tava até com um pequeno vazamento ali a gente vai resolver isso aí também tirei camangueira de tudo porque a abraçadeira tava um pouquinho ruim de tirar no lugar já aproveitei e tirei junto com a mangueira a gente vai ver se tem a telinha aqui dentro o anti-chama mas tava bem feio outra coisa que a gente viu aqui que tava também não sei o que fizeram aí passaram os cabos aqui tudo pro lado errado passaram por cima do acelerador passa por trás aqui esse carro tem ar-condicionado raridade né a gente vê esses carros aqui com ar-condicionado mas nesse aqui tem então a gente vai dar uma limpada no suspiro depois vamos conferir as velas vamos ver como é que tá a queima da vela com esse excesso provavelmente a vela dele tá bem preta temos uma vela aqui pra ver a numeração tá certa PBR 5EY mas o que tá de errado aqui é que a vela tá bem preta mesmo não é uma vela velha então a gente vai dar uma limpada né vamos ver como é que elas vão se comportar a vela é praticamente nova o problema foi o excesso de combustível a coloração da vela tá quando a vela fica preta desse jeito aqui ó só preta que ela não esteja brilhando que nem como se tivesse óleo é excesso de combustível se você pegar e ela tiver encharcada de óleo aí já não é excesso de combustível aí já é a parte do motor ou pode ser o próprio cabeçote com algum retentor estragado ou o anel gasto pistão gasto alguma coisa do tipo já limpamos os suspiros já colocamos no lugar importante manter esse suspiro limpo porque se ele subir alguma sujeira daquela que vocês viram lá aquele granuladinho de óleo ali ele vem entra pra dentro do carburador e aí acaba estragando o serviço que a gente acabou de fazer aqui deixar ele limpinho qualquer sujeirinha já acaba estragando então é sempre bom manter essa mangueira limpa e com a peneirinha dentro esse aqui tá sem a peneirinha acabei de pedir a peneirinha pra colocar porque se não tiver a peneirinha toda a sujeira que sobe e pra que serve esse rabicho aqui esse rabicho aqui serve a gente coloca ele por baixo porque o excesso de óleo que vem aqui vai entrar por baixo do carburador pra não jogar por cima é por isso que tem esse T aqui ó pra ele puxar pra debaixo do carburador e além de tudo ainda tem aquela peneirinha pra segurar segurar o excesso que subia aí então é bom sempre deixar tudo limpinho esse carro tava com tanto excesso de combustível que até o coletor sujou de combustível carburador pronto finalizado trocamos todos os reparos os embuchamentos o carburador ficou zero bala novinho hein agora a gente vai colocar lá agora já tá com suspiro novo tudo limpinho agora só colocar um filtro novo de combustível e funcionar o carro aí erguemos o ninho aqui no elevador primeira coisa aqui já descobrimos que os batentes aqui do amortecedor tão estourados a coifa o batente nem existe mais na verdade dos dois lados estão assim então a gente vai tirar o amortecedor fora vamos ver se ele tá bom ainda a gente vai fazer o teste dele se tiver tudo jóia a gente troca os batentes e continua com o mesmo amortecedor a gente vai coisa que a gente viu que também que o braço oscilante aqui né o pivô dele tá estourado a bucha aqui também tá pra fora totalmente torta jogada pra cá ao invés de tá no meio né esse braço fica aqui no meio tá jogado pro lado de cá a gente vai trocar esse braço todo aqui também pra soltar o pivô aqui não tem como soltar ele pra cima aqui porque a mucinética tá na frente então o que a gente faz a gente solta a mucinética solta a barra de torção aqui a barra estabilizadora e depois que você vai conseguir soltar o pivô se não soltar tudo isso da frente ele não vai subir aqui ele vai acabar batendo aqui ó então tem que desmontar toda essa parte aqui afastar tudo pra você ter acesso a esse braço já tiramos o braço oscilante aqui pivô estourado a bucha aqui também ó com o jogo ó você pega nela que ela mexe ela tava forçando pra um lado só pode ver que tá tudo amassado aqui também então a gente vai colocar uma nova lá depois eu vou soltar os amortecedores que a gente precisa pendurar é a manga de eixo lá então a gente deixa pendurada ali depois pra não forçar nada lá a gente vai primeiro instalar o braço oscilante e depois a gente vai tirar os amortecedores já desmontamos o amortecedor aqui o amortecedor tá com pressão ainda tá bom tava estourado mesmo era o batente superior aqui tava com bastante jogo lá em cima e o batente da haste né esse aqui a gente chama coxinha do amortecedor e o batente da haste nem tinha mais ó tava sem o batente a coifa tá toda rasgada então a gente vai trocar essas duas peças aí e encapar a mola também pra não ficar nenhum barulho colocamos já o amortecedor no lugar batente encapamos a mola aqui porque a mola quando pega ferro no ferro aqui pode dar algum rangido então a gente já encapou também a mola fica um serviço bem feito aí bonito também batente trocamos o batente superior né o coxinho do amortecedor tudo novo agora é só colocar a roda no lugar aí e fazer o teste outra coisa que a gente vai trocar aqui também é a boia do tanque não tá marcando direito essa daqui é um modelo tubular né não é aquela boia que é pra fora esse aqui é um tubo a boia tá aqui dentro e a gente vai colocar uma nova aqui também que tá marcando uma hora marca uma coisa outra hora marca outra aí galerinha já instalamos aqui o carburador ficou uma beleza já funcionei já fiz regulagem colocamos um filtro a mais de combustível aqui com a mangueira de silicone porque a gente achou muita sujeira dentro desse carburador então pra não ter dor de cabeça com sujeira de nenhum lugar além daquele filtro a gente colocou mais esse daí o carro deu uma ótima regulagem a gente já deu uma geral aí na suspensão também eu vou funcionar ele aqui pra vocês ver como é que ficou e depois a gente vai dar um rolezinho aí com ele aí galerinha serviço pronto marcha lenta paradinha zeradinho tem uma pequena válvula no cabeçote aí que tá dando um barulhinho mas nada grave vou acelerar aqui pra vocês ver como é que ficou volta pra marcha lenta belezinha agora a gente vai dar um rolê testar a suspensão vamos ver como é que o carro ficou pra andar galerinha pegamos o carro aqui pra dar um rolezinho cemitério da Vila Alpina não vamos bater o carro senão a gente já fica aqui logo na frente já é o crematório dá pra até escolher como quer ser aí ficou belezinha galerinha ó o carrinho responde bem ficou bom de suspensão marcha lenta perfeita pode parar não tem nenhuma falha carrinho ficou show já dei várias voltas aqui pra gente testar subida descida não tem mais nenhuma falha o carrinho ficou muito bom mesmo a gente vai dar um gás aqui pra ver é isso aí galerinha espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou curta nosso canal aí se inscreva pra quem já é inscrito clica no sininho aí que quando a gente postar um vídeo novo já aparece na sua página aí também facebook e o instagram tá na linha de baixo pra quem quiser acompanhar a gente também e vou deixar mais outros dois vídeos aqui de outro serviço que a gente faz na oficina até o próximo vídeo galera até mais falou e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma